Aê DJ Lindão, essa vale muito na nossa vida irmão Tudo começou na lama, mas tudo pode acabar no luxo, tá ligado? Pra você viver no luxo, você não precisa ter uma mansão Você precisa ter uma boa família estruturada E um prato de comida na sua mesa Então pra aquele que saiu da lama e hoje vive no luxo, se liga aí Vai levanta a mão, vai levanta a mão Tá bandido pra caralho porra, é DJ Lindão Vai levanta a mão, vai levanta a mão Tá marreto, tá branco, tá bravo, é DJ Lindão Então vai pra quem é de fortalecer E pra quem é de soma Pra quem é de fortalecer Lindão E pra quem é de soma Pode procurar Só fecha com quem é de fortalecer Só vou com quem é de soma Saiba que o mundo é uma rada gigante Se hoje tá em cima, amanhã embaixo estará Fortaleceu, grandão Pega a visão do Lindão Não pega não, hein? E o bagulho é louco A jeitão é trabalhar Pra depois ganhar dinheiro Eu nunca vi nessa vida o salário chega primeiro Então vai pra cima E corre atrás do seu Que eu conquistei o meu E tô marolando Então vai pra cima E corre atrás do seu Tô com o DJ Lindão E tô palmeando Tô de marolão na mil Tô dando aquelas de cem De rola com o Lindão Aqui no Rio também Tô de marolão na mil Tô dando aquelas de cem Chama neném Vem Se hoje tem Rolé de lancha Não esquece a brancha Mas quando a onda bater O Lindão vai surfar Eu não sabia Mas tudo aconteceu Missão cumprirá Graças a Deus Tô de marolão na mil Tô dando aquelas de cem Chama elas Lindão Chama elas que elas vêm Tô de marolão na mil Tô dando aquelas de cem Chama elas Lindão Vai logo porra Um dia A senhora vai me ver Fazendo sucesso na televisão Tá ligado? E aí sabe o que eu vou falar pra senhora? Vai tomar o cu Tia Volkia É isso que eu vou falar pra senhora Vai levanta a mão Vai levanta a mão Tá bandido pra caralho porra É DJ Lindão Vai Vai levanta a mão Vai Vai levanta a mão Tá marreto Tá branco Doce Tá brabo É DJ Lindão Então Vai Pra quem é de fortalecer Lê 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 E pra quem é de soma Lá lá Pra quem é de fortalecer Lindão Tama E pra quem é de soma Pode procurar Salvejo com quem é de fortalecer Salvejo com quem é de soma Saiba que o mundo é uma roda gigante Se hoje tá em cima Amanhã Embaixo estará Fortaleceu Grandão Pega a visão do Lindão Não pega não, hein Que o bagulho é louco A gestão é trabalhar Pra depois ganhar dinheiro Eu nunca vi nessa vida O salário chega primeiro Então vai pra cima E corre atrás do seu Que eu conquistei o meu Que eu conquistei o meu E tô marolando Então vai pra cima E corre atrás do seu Tô com o DJ Lindão E tô paulhando Tô de marolão na mil Contando aquelas de cem De rola com o lindão Aqui no Rio também Tô de marolão na mil Contando aquelas de cem Chama neném Vem Que hoje tem Rolete e lancha Não esquece a prancha Mas quando a onda bater O Lindão vai surfar Eu não sabia Mas tudo aconteceu Missão cumprida Graças a Deus Tô de marolão na mil Contando aquelas de cem Chama elas Lindão Chama elas que elas vem Tô de marolão na mil Contando aquelas de cem Chama elas Lindão Vai logo porra Um dia A senhora vai me ver Fazendo sucesso na televisão Tá ligado? E aí sabe o que eu vou falar pra senhora? Vai tomar o cu Tia Volkina É isso que eu vou falar pra senhora Eu tô funk Pra mim você é o mais pica danado TIAVOLKina 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 Obrigado.